Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes. Estou iniciando com vocês mais uma aula de regimento interno para o concurso da Câmara de São Gonçalo. Essa não é a nossa primeira aula. A gente já tem sete aulas aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu nenhuma das aulas, é de suma importância. Que você clique no cardzinho que vai aparecer aqui em cima para você. Está aqui em cima, tá? E você vai ser direcionado aí para a primeira aula. E aí você vai poder dar uma sequência. Porque já foi tanta coisa importante, tanta informação relevante. É interessante que você tenha essa totalidade das informações, tá bom? Outro recadinho, tá? Tem gente assistindo a aula. Até comenta e não se inscreve no canal e não deixa um like. Gente, é tão importante, custa tão pouco para você e é tão importante para nós. Ajuda o nosso canal a crescer. Isso cada dia mais nos motiva a trazer conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito para te ajudar na sua preparação. Tá bom? Também tem o nosso grupo do Telegram. Se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Entra no grupo. Lá toda vez que a gente lançar aula nova, você vai ser notificado em primeira mão. Que às vezes o YouTube não notifica, tá? Também se a gente lançar materiais novos de preparação para o teu concurso. E também se sair outros editais ou novidades da sua prova, né? Desse concurso aí que você está participando, tá bom? Então, entra no nosso grupo do Telegram. E por fim, para a gente começar a aula, né? Queria te avisar, se você ainda não sabe. Nós temos vários materiais de questões comentadas em PDF. Que nós preparamos em cima do edital da tua prova. Tem questões, tem material de regimento, tem material de ética. Enfim, tem vários materiais e conteúdos que vão cair aí no seu concurso. Então, se você não conhece ainda os nossos materiais. Os preços, assim, super acessíveis. No final dessa aula, eu vou mostrar para você lá no nosso site. Como você pode adquirir esses materiais. Vou mostrar todos os materiais que nós temos. Então, fica com a gente até o final. Para você tomar aí conhecimento dos nossos materiais, tá bom? Que eu tenho certeza que serão ferramentas poderosas aí no teu estudo. Ok? Vamos, então, começar a nossa aula. Já estamos no artigo 17. Já foi tanto conteúdo, gente. Já falamos de mesa diretora. Já falamos de eleição. De destituição. É tanta coisa que já foi, né? Eu vou repetindo. Se você não assistiu ainda, assiste desde a primeira aula, tá? Porque se você pular aqui de paraquedas. Eu tenho coisas que eu vou falar aqui. Que eu já falei nas aulas anteriores. Eu não vou me preocupar muito de estar explicando. Então, de repente, você vai ficar um pouco perdido. Se você não conhecer o assunto, tá? Vamos lá. O membro da mesa envolvido nas acusações, né? A gente está falando aqui daquele camarada do José, né? Que é o nosso exemplo, né? De vereador da mesa sendo destituído. Se ele estiver sendo destituído, né? Ele está sendo acusado lá. Não poderá presidir nem secretariar os trabalhos, tá? Quando e enquanto estiver sendo apreciado o parecer ou o projeto de resolução da comissão processante. Ou da comissão de justiça e redação, conforme o caso, tá? Então, vai haver agora a votação lá do projeto de resolução que está propondo a destituição dele. Ele pode fazer parte da mesa? Ele pode ficar lá nos trabalhos? Não. Não pode, tá? Ele não pode fazer parte. Ok? Nesse momento, ele tem que ficar ali quietinho no cantinho dele, esperando a resolução. Esperando o final, tá? Da deliberação. Estando igualmente impedido de participar da sua votação, gente. Ele não pode votar. Claro que não, né? Imagina se essa opinião dele vai contar agora. Não, ele tem que esperar que os outros votem, tá? Se o parecer ou o projeto de destituição envolver a totalidade da mesa, gente, a mesa são sete membros. Então, ou seja, são sete vereadores, tá? Que fazem parte da mesa. Se for a mesa inteira destituída, a mesa inteira não vai poder votar, tá? E aí, nesse caso, a direção do trabalho da casa caberá ao vereador mais votado dentre os não impedidos. Então, se a mesa inteira estiver em pauta ali a destituição dos sete de uma vez, então, nenhum deles vai poder presidir a sessão de destituição. Então, quem vai presidir? O vereador mais votado dentre os não impedidos, tá? De participar. Os denunciantes são impedidos de votar sobre a denúncia, tá? Devendo ser convocados os respectivos suplentes para exercer o direito de voto para efeito de coro. Então, lembra do João, né? No nosso exemplo, o vereador que denunciou o José, que fez, né? Ele não pode votar. Aquelas pessoas que, aquele um terço dos vereadores, né? Que assinaram pela destituição do José, não vão poder votar, porque eles já são votos conhecidos, tá? Então, nesse caso, eles vão convocar os suplentes. O que são os suplentes? É tipo o vereador reserva, tá? Todos os vereadores têm reservas, que são os caras do partido deles, que foram bem votados, mas não o suficiente para entrar no mandato. Eles entram e fica tipo como um substituto, como um reserva, nesse caso. Então, os caras lá, um terço que votou lá, né? Que denunciaram, que apresentaram a denúncia pela destituição do José, eles vão ter que convocar os suplentes para votar no lugar deles. Porque se eles não votarem, a mesa não vai votar. Imagina, não vai ter coro. Lembra que o coro tem que ser dois terços para destituir? Não vai ter vereador suficiente para conseguir destituir. Então, tem que trazer os suplentes para fazer esse trabalho, tá? Para discutir o parecer ou o projeto de resolução da comissão processante ou da comissão de justiça e redação, conforme o caso, cada vereador disporá de 15 minutos, exceto o relator e o acusado, ou os acusados, tá? Cada um dos quais poderá falar durante 30 minutos, sendo vedada a sessão de tempo. Então, vamos lá. João. Lembra que a Antônia era a relatora? Era a chefe da comissão de destituição do José? Lembra lá do exemplo que a gente está desenhando? Por isso que é importante ter até a sequência, tá? Ela é a relatora. E o José é o acusado, tá? Ela, como relatora, já concluiu que o José tem que ser destituído. Então, a Antônia vai ter quanto tempo para falar? 30 minutos, tá? A Antônia fala 30 minutos. E o José? 30 minutos também, tá? Agora, os demais, os demais vereadores que estão lá participando e que queiram falar alguma coisa, que queiram opinar, terão 15 minutos para falar, tá? Então, é uma sessão, gente, que pode demorar muito. Prepara, tomara que isso não aconteça quando você estiver lá trabalhando, porque, com certeza, é aquele tipo de sessão para varar a noite, varar a madrugada e você vai estar lá como funcionário da Câmara, vai ter que estar presente, provavelmente, auxiliando todo esse processo, tá? Terão preferência na ordem de inscrição, respectivamente, o relator do parecer e o acusado ou acusados. Então, primeiros a falar, tem que ser o relator, tem que ser o acusado, tá? Depois, fala aos demais que quiserem, antes da votação, tá? Se todo mundo quiser falar, 15 minutos cada um. E aí você, né, como funcionário presente a um evento como esse, já tem que ir preparado com uma roupinha bem confortável, né? Menos do possível, levar o seu lanchinho, né? Tá tranquilo ali para ficar horas a fio assistindo eles se degladiarem até que a deliberação aconteça e aí seja ou não destituído o camarada ou os camaradas, que pode ser até mesmo a mesa inteira. Tranquilo? É um assunto complexo? É. É complexo porque envolve muitos prazos, né? Eu quero muito que você preste atenção nesses prazos, tá? Esses prazos são extremamente importantes para a sua memorização, tá? Para a sua fixação, porque esses prazos é o que a banca pode chegar ali pedindo, né? E muita gente aí vai entrar bonita, vai fazer confusão. Mas você tá ligado, tá? Você tá ligado. Agora preste atenção. Não fique encanado, né, de decorar palavra por palavra. Compreenda o processo e fixe aqueles prazos mais importantes. Prazo para defesa, prazo para reunião da comissão, tempo de fala, tá? São coisas que podem ser pedidas aí na sua prova. Beleza? Tranquilo. Pessoal, deixa eu mostrar agora pra vocês os materiais que nós preparamos pra te auxiliar aí na sua preparação pra esse concurso, né? Da Câmara Municipal de São Gonçalo. Tá bom? A gente tem vários materiais em PDF, tá? São questões comentadas pra você treinar em cima do conteúdo da sua prova, ok? Você vai vir aqui no nosso site, ó, expressoconcurso.com.br Vem aqui em concursos. Primeiro concurso aqui, ó. Concurso Câmara de São Gonçalo. Clicou? Vai abrir uma página onde você vai ter mais informações aí, né? Do edital. E no final você tem aqui todos os materiais que nós estamos oferecendo. Tem questões comentadas, todas com comentário, tá, gente? Você vê a questão e embaixo você tem um comentário explicando, né, o gabarito daquela questão pra você fixar o seu conteúdo, tá bom? Tem questão comentada de história e geografia de São Gonçalo. Regimento interno, tá? A gente tá trabalhando as aulas. Tem aí 82 questões preparadas em cima do regimento interno. Tem questões comentadas de ética e filosofia, relações interpessoais, estatuto do servidor, lei orgânica e português da Banca Selecom, tá? Português todo em cima aí de questões que a Banca Selecom vem pedindo nas provas, tá bom? Então você pode comprar esse material aí separadamente, ó, os valores 15, né, 12, dependendo aí de qual o assunto do material, ou você pode comprar o combo completo com todas essas questões comentadas em PDF por apenas 90 reais, tá bom? Se você quiser adquirir, ó, clicou em comprar, você vai ser direcionado pro PagSeguro, tá? Vendido por Jorge Paula aí. Aqui você pode pagar com boleto, com cartão. Fez o pagamento, liberou, né, o pagamento, você vai receber esse material no seu e-mail, tá bom? Olha, você também, tá, tem a opção de comprar com, pelo PagSeguro diretamente, o link tá aqui na descrição do vídeo, e também de fazer transferência ou depósito bancário, tá? Nesse caso, entre em contato no número do Zap, que vai, tá aqui na descrição do vídeo, lá nesse Zap você vai ser instruído de como pode adquirir o material, através de uma transferência ou um depósito bancário, tá? A gente trabalha aí com vários bancos, não vai faltar aí opções pra você, tá bom? Então tá aí os nossos materiais de revisão, vou então fechando, então, a aula, tá bom? Estuda que a vida muda. Um beijão, fica com Deus.